E se o homem não assumir o compromisso de servir a Deus, não adianta o pai carregar, não adianta a mulher carregar, não adianta o marido trazer, não adianta dar dinheiro pra ele, não adianta dar um carro novo. Filho, eu vou te dar um carro novo pra você servir a Deus, não adianta, se não tiver um compromisso com Deus, vá ele, carro novo, tudo pras profundezas do abismo, irmão, tem que assumir o compromisso, a moça, o moço, irmãos, o músico que toca, tem que assumir o compromisso, o pregador que prega tem que assumir um compromisso, Se não assumir um compromisso, irmãos, vai faltar revelação, vai faltar visão, vai faltar, irmãos, a comida para o povo, ele não tem compromisso, irmãos. Vimos o profeta quando pregou para Acabe, ele disse para Acabe, aparelhe o teu carro depressa, era uma pregação, aparelhe o teu carro depressa. Ele estava pregando para Acabe, para os cavaleiros de Acabe, e para o moço que estava com ele, aparelhe o teu carro rápido, Acabe, vai embora correndo acelerado, porque se não a chuva vai te apanhar no caminho. Fazia três anos e seis meses que não chovia, e ele pregou essa palavra, e quando ele pregou essa palavra, a responsabilidade da palavra tomou ele. Ele não foi embora dormir, ele não foi embora, irmãos, se divertir, ele não foi embora para as bebedeiras, ele não foi embora para as churrascadas, ele ajoelhou no pé do monte, pôs a cara no chão, e falou, Senhor, já preguei, agora cumpra a tua palavra. O reis acreditou, ele montou na carruagem e foi embora, faz três anos, seis meses que não chove, a alegria me pegou, a tua virtude me envolveu, e quando eu vi, eu já estava pregando, Senhor, agora a virtude passou, eu estou aqui, o Elias comum, o Elias natural, sem a virtude da pregação, sem a visão, sem aquela confiança, porque às vezes nós sobe aqui quebrado, moído, não tem condição de dar uma palavra de consolo, nem para a filha que está dentro de casa, nem para a esposa, mas quando a virtude pega, nós se transformamos aqui em cima, irmão. E Elias foi assim, ele se transformou na pregação da palavra, e ele disse para o moço, com a cara no chão, ali orando, vai, sobe lá em cima, no cume do monte, e olha para a banda do mar, vê se tem sinal de chuva. O moço subiu, voltou, falou, Elias, dessa vez, acho que falhou, Elias, não tem sinal de chuva, o sol está quente, o dia está ensolarado, o dia está uma tarde azulada, não tem nem nuvem no céu, bendito é o Senhor. E Elias falou, mãe, não é possível, foi Deus que mandou, foi Deus que mandou profetizar para o rei, e o rei está indo embora, e não está vendo a frição de Elias, e não está vendo a angústia de Elias. Às vezes a multidão ouve a palavra, sai daqui na alegria, parei as carruagens, vai embora na carruagem da alegria, da virtude. O pregador perde dias de sono, perde madrugada de sono. Senhor, já preguei, e se não cumpri, Senhor, faz um milagre, faz uma obra, Senhor, cumpra a Tua palavra. Manda o demônio embora da vida daquela irmã, daquele irmão. Teu nome vai ser glorificado, na Tua casa você está dormindo. Mas o pregador as vezes, irmão, dentro de uma casa, ou dentro de um hotel, ou dentro de uma estalagem, os olhos apertam, o arde, o sono não vem, mas nesta noite te diz o Senhor, irmão, se você ajudar na pregação desta palavra, antes que o culto termina, o diabo vai virar por cima do pescoço, e você vai dar glória a Deus aqui dentro. E o moço disse para Elias, não tem sinal de chuva, Elias. E Elias disse para ele, sobe no morro sete vezes. Sobe e desce, sete vezes para subir, sete vezes para descer. E eu não vou levantar daqui, enquanto você não chegar aqui na sétima vez. Era uma parceria, isso que é companheirismo. O moço pude dizer, se é que se dane, pregou o problema seu. Profeta de Baal, profeta falso. Mas não, ele chegou junto, irmão. Ele tinha o espírito de companheirismo. Ele não era goreiro. Enquanto o irmão que passou uma semana, que não cumpriu a palavra, comenta com ele. Fala, irmão, se o irmão só prega a promessa, não cumpre nada. Ele tira o sabor da boca daquele que acreditou. Ao invés de dizer, não, dá outra pregada em cima. Irmão, acredita, pode ficar firme. Nem que for no último segundo da semana, Deus vai cumprir. Seja companheiro do pregador. Seja companheiro do vidente. Não ajuda a matar os homens de Deus. Não ajuda a entesar a espada de Satanás na garganta do pregador. Hoje o Senhor te diz, eu quebro a perna do agoreiro aqui. Glória ao nome do Senhor. Haja virtude aí, irmão. E o moço no companheirismo, ele subiu. Na quinta vez, Elias escutava as passadas dele sobre as pedras do morro. E quando ele vinha descendo, com certeza, se você ficar em comunhão, você vai ver ele descendo, tropeçando nas pedras. E as pedras rolavam do morro. E caia lá perto do rosto de Elias. E Elias esperando. Na sétima vez, ele falou, Elias, eu vi uma nuvem no formato da mão de um homem, subindo lá para a banda do mar. E Elias disse para ele, esta mão, companheiro, não é outra coisa, a não ser a mão de Deus. Vamos depressa, porque a chuva vai cair. Era um animando o outro, irmão. Nessa sequidão em que está a tua alma, acredite, irmãos, que lá no oriente, o formato da mão de Deus começa a aparecer. E esse formato não é outra coisa, a não ser a mão do Todo-Poderoso, que vai esmagar o teu adversário, vai esmagar esta aflição, esta guerra, que está dentro da tua alma, a partir de hoje e de agora. Haja cântico novo aí, haja alegria nova aí, porque Deus irá te ajudar, irmão. Deus vai te ajudar.